Aleluia! 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 Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria de uma grande alegria hoje vos nasceu o Salvador Salvador Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria de uma grande alegria hoje vos nasceu o Salvador Salvador Aleluia! 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 Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em sua luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto, você virá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus, E paz na terra aos homens, por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Jorge, Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, Meus irmãos que nos acompanham pela transmissão dessa missa, A você que nos acompanha agora, Todos. Mas uma pessoa em especial, Eu gostaria de mencionar, Que está nos acompanhando do hospital. A dona Luzia Alta, Que está com pneumonia, Teve uma complicação intestinal, Foi internada, E hoje, Quando eu fui levar a Eucaristia para ela, E dar a unção dos enfermos, Ela falou que nunca ficou sem participar dessa missa. Então, a senhora, a dona Luzia, Que está me acompanhando agora, A nossa oração, Para que, logo, logo, A senhora esteja aqui de volta. E a tantos outros irmãos e irmãs, Também, Seu Cândido, Que não está bem, E tantos outros, Tantos que nem conheço, Que cheguei, Logo depois chegou a pandemia, Não tive oportunidade de conhecer, Alguns já partiram, Outros, Estão aí nas casas, Mas tantos e tantos, E com certeza, Se são impedidos, Por algum motivo, De estarem aqui, São realmente, Neste momento, Unidos a cada um de nós. Meus irmãos, Minhas irmãs, A Páscoa, É linda, Mas particularmente, O que nós estamos celebrando, O Natal, Tem um toque diferente, Sabemos que a nossa fé, É pascal, Mas se antes não for, Natal, Não tem sentido, Sabemos que, Jesus morreu, E ressuscitou, Por nós, Mas só, Porque antes, Se encarnou, E o que é então, Que nós estamos, Nesta noite, Celebrando, O que é então, Que hoje, Somos, Invadidos, Por este chamado, Espírito Natalino, O que é este, Espírito Natalino, Que nos leva, A fazer caridade, Que nos leva, A trocar presentes, Que nos leva, A falar com as pessoas, Que nós, Faz muito tempo, Que não falamos, O que é este, Espírito Natalino, Que, Invade, Até mesmo, O coração, Daqueles, Que, Podem até, Não saber, Quem é Jesus, Sabemos, Que sem Jesus, O Natal, Não tem sentido, Mas, Quantos e quantos, Neste dia, Hoje, Amanhã, São invadidos, E eu digo invadido, Porque, Não dão permissão, Para que entre, Então, São invadidos mesmo, Por este, Espírito Natalino, E muitas vezes, Sem nem mesmo, Saber, O sentido, O real, Sentido do Natal, Muitas vezes, Nos perdemos, Nós que somos, Aqui de São Paulo, Não sei, Quanto tempo, Você perdeu, Nas compras, De presentes, Eu não sei, Se você tem, Aquele, Aquele, Aquele prazer, De ir, Por exemplo, Nesta semana, Que passou, Na 25 de março, É 25 de março, Não é de dezembro, Mas, Milhares de pessoas, Acorrem, Para lá, Nao Shopping, A José Paulino, Para as mulheres, Ao Brás, Largo da Concórdia, E tantos e tantos outros centros, De compra, Todos eles, Com o Papai Noel, Esqueceram de colocar, A real, Figura, Que deveria estar, Papai Noel, Não é o mais importante, Nesse dia, É Jesus Cristo, E eu espero, Que na sua casa, Como eu falei, No primeiro dia, Do advento, Para aqueles, Que aqui estavam, Eu espero, Que na sua casa, Não tenha somente, Uma árvore de natal, Nem somente, Luzes de natal, Porque se não tiver, Presépio, Com todo o perdão, Você é pagão, Se não tiver, Um presépio, O que é que você, Está celebrando, Neste dia? A árvore de natal? As luzinhas, De pisca-pisca? As compras, De natal? O que é que nós, Estamos celebrando? Primeira coisa, Que estamos celebrando, Neste dia, A misericórdia, De Deus, Existem, Várias imagens, Do que seja, A ação, Misericordiosa, Do Senhor, Mas uma delas, A que me chama, Mais atenção, Pense, Você mãe, Ou você pai, Que vê o seu filho, Que, Acaba de cair, Numa enxurrada, Está preso ali, A pouca, A um galho, Que seja, Você, Com seu espírito, Materno, Os pais, Um pouquinho mais fraco, Mas também, Com o espírito, Paterno, Ao ver o seu filho, Ali, Prestes a morrer, Naquela enxurrada, Você pula, Mesmo que você, Não saiba nadar, O que estamos celebrando, Essa imagem, Da misericórdia de Deus, Que não somente, Do alto, Quer estender os braços, Para nós, Mas, Pula na nossa, Condição, Deus tinha, Muitas, Muitas, Outras coisas, Para fazer, Se nós pudéssemos, Dizer assim, Mas, Por amor, A cada um, De nós, Não bastava, Apenas, Estender o braço, E dizer, Vem que eu te ajudo, Impulsionado, Pelo seu amor, Ele pula, Na nossa, Condição, Não somente, Para nos puxar, Mas, Para nos empurrar, É isso, Que é o Natal, Ele não, Durante muitos, Anos, Muitos séculos, Foi apenas, O braço, Estendido, Para que a humanidade, Pudesse sair, Do buraco, Que se enfiou, Mas, Uma noite, Como essa, Ele nasce, Não somente, Para nos puxar, Da situação, Que nós, Nos encontrávamos, Mas, Para, Na mesma situação, Nos empurrar, Para fora, Desta situação, Se você, For uma verdadeira mãe, E vê o seu filho, Numa enxurrada, Se você, É um verdadeiro pai, E você, Vê o seu filho, Preso, Numa enxurrada, Num rio, Ou sei lá, O que for, Você, Pula lá, Para tirar o seu filho, De lá, Como não lembrar, De uma situação, Que aconteceu comigo, Nós estávamos, Em família, Na represa, De Mairiporã, Eu não lembro, Quantos dias, Quantos, Quantos anos, Eu tinha, Mas eu era pequeno, E eu gostava, De água, E na época, Meu pai gostava, De umas cajibrinas, Nós estávamos, Num lugar, Tinha uma ponte, Meu pai, Simplesmente, Me colocou no ombro, E falou, Segura, Minha mãe, Deve estar lembrando disso, E ele pula, Comigo, Agarrado ali, Enquanto, Eu estava caindo, Da, Da ponte, Com meu pai, Eu só ouvia, Minha mãe, Ibama, Blá, 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 Meu pai pulou comigo, Ele não me largou, De jeito nenhum, Ele devia ter feito isso, Com a minha irmã, Porque até hoje, Minha irmã tem medo de água, A partir daquele dia, Nunca mais eu tive medo de água, E aí, Minha mãe sempre falava, Cuidado que água não tem cabelo, Mas seguro no meu pai, Eu pulei naquele buraco, E ele veio, E eu não sei se você tem isso com o seu pai, Mas o meu pai é o meu pai herói, Porque com ele ali, Agarrado nele, Ele foi me ensinando, Bate as pernas, Porque de onde nós estávamos até, O raso, Bate as pernas, Vai ajudando o seu pai, E nós pulamos ali, A minha mãe com certeza, Faria o que Jesus fez, Ela pularia na situação, Que eu me encontrava, Meu pai não somente pulou comigo, Mas me ajudou a sair, Isso é Natal, Uma segunda coisa, Que acontece no dia de hoje, Nós ouvimos na segunda leitura, Da carta de São Paulo a Tito, Quando diz, Que ele veio, Para a salvação de todos os homens, Se você quiser pegar, A graça de Deus se manifestou, Trazendo a salvação para todos os homens, Neste dia, Há dois, Mais de dois mil anos atrás, Se une, Num presépio, Passado, Presente, E futuro, A história dos seus antepassados, Estão em Jesus Cristo, A história dos seus sucessores, Estão em Jesus Cristo, E a tua história, Também está nele, Triste daqueles, Triste daqueles que se apegam, Aos que os antepassados fizeram, Ele faz novas todas as coisas, Ele veio para salvar a história, Ele veio para salvar a humanidade, Muitas coisas dos nossos antepassados, São passadas para nós, Sim, Geneticamente, Psicologicamente, Sim, Nós somos frutos disso, Também, Mas nós somos frutos, Principalmente, Da encarnação do verbo, Então deixa eu te dizer uma coisa, Nada, Absolutamente nada, Que os teus antepassados fizeram, Tem maior poder na sua vida, Do que a encarnação de Jesus na sua vida, E nada do que você fizer, Não terá poder para as suas gerações, Do que a encarnação do verbo, Porque senão, Nós damos poder a um sangue, E não damos poder a um sangue, Que sai do altar, O que hoje acontece, Isto é Natal, É a união, E a salvação, De todos os homens, Nossos antepassados, E as nossas gerações futuras, Mas faça uma coisa neste dia, Proclame, A vitória de Jesus, Sobre todos aqueles, Que passaram na sua vida, E sobre todos aqueles, Que de você, Ainda vão nascer, Eu tive, Duas grandes alegrias, Neste ano, E as duas estão aqui na minha frente, Estava eu numa sexta-feira, Dia da minha folga, Recebo uma mensagem, Padre, posso te ligar? Pode, Que foi? Uma mocinha que, Há um mês, Mais ou menos atrás, Eu tinha celebrado, Assistido o casamento, Padre, Eu estou grávida, Sério? Que alegria! Mas ainda ninguém sabe, A alegria é dobro, Porque eu fui o primeiro, Luiz e Nicolau, Que ali estão, Cadê a Juliana? Está ali, Soube primeiro que os avós, Os avós estão ali, Soube primeiro que os avós, Porque eu também sou avô, Nesse caso ali, Eu também sou avô, E eu acho que eu tive, A mesma sensação, Se o meu filho, Ou a minha filha, Tivesse me dito isso, Você vai ser vovô, Mas uma outra também, Há uns meses atrás, Um mês mais ou menos, Estava a 15 minutos da missa, Aí uma pessoa me manda uma mensagem, Posso ligar? Aliás, Pode? Aí a pessoa desesperada, Liga para mim, E numa bendita quinta-feira, Camila e Tiago, Ela fala que quer fazer uma surpresa para o papai, E aí Tiago, Soube antes do que eu também, Antes que a família inteira também, Para dizer, Pelo mistério que nós estamos celebrando hoje, O que vem depois de nós, E o que veio antes de nós, Tudo isso, Está salvo, Como Jesus disse, Como São Paulo diz a Tito, O que basta agora? Cada um agora, Fazer a sua parte, Correr atrás dessa salvação, A parte de Deus, Ele já fez? Cabe a cada um aqui, Fazer a sua? E não tem como nós fazermos a nossa parte, Se não entendermos o terceiro sentido do Natal, Esse amor que pula, Na nossa condição, Para nos empurrar de lá, Esse amor que, Faz com que cada um, Passado, Presente, E futuro, Esteja em Deus, Esse amor, É tão simples, E ao mesmo tempo, Tão forte, O amor que Deus tem, Por cada um de nós, É tão simples, E ao mesmo tempo, Tão forte, Simples por quê? Porque se mostra, Porque se mostra, Numa criança, Forte por quê? Porque chega a este extremo, Não tem como, Pensarmos no mistério do Natal, E não unirmos, Presépio, E calvário, Por isso que eu comecei, A humilhia, Dizendo da Páscoa, E você deve ter falado, O padre errou, Não errei não, Porque não tem como, Separar, A simplicidade, Do presépio, E a força da cruz, Nunca mais, Choramingue pelos cantos, Dizendo, Que você não é amado, Porque o amor, Que Deus tem por você, É tão simples, E nós complicamos tanto, É simples, Como um presépio, Mas é forte, Como a cruz, É simples, Como uma criança, Que nasce, Mas é forte, Como um homem, Que se entrega, Por isso, Que este Natal, De 2022, Mostre, Para você, Que constantemente, Você está sendo, Empurrado, Para fora, Dos buracos, Que você se enfia, Que este Natal, Mostre, Para você, Que a sua história, Dos passados, E dos futuros, Já está, Em Jesus Cristo, Mas principalmente, Que o amor, Que Deus tem, Por você, Não é complicado, É simples, Como um presépio, Mas é forte, Até a cruz, Que hoje, Você possa levar, Para as, Para as, Ceias, Seias, Natalinas, Apenas, Uma coisa, O que estamos, Celebrando, Não é apenas, Uma reunião, Familiar, Não é uma troca, De presentes, Não é um cansaço, Depois das compras, É um amor, Incondicional, Simples, E forte, Que estende a mão, A você, E diz, Quer me seguir? O mesmo Cristo, Na cruz, Fala a você, Quer me seguir? Mas o mesmo Cristo, No presépio, Diz a você, Quer me seguir? E qual é, A sua resposta? Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Permaneçamos sentados,